Ainda estão foragidos os três menores que escaparam do Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo e Ases de Linhares no último domingo. Eles teriam fugido durante uma confusão. Um interno de 18 anos de terra vermelha em Vila Velha teria incitado os outros internos a fazerem rebelião e impedido a entrada de agentes ao local do tumulto. Frequentemente nós mostramos no JS Notícias casos de rebelião no Iazes, apreensão de drogas e na semana passada até um agente sócio-educativo foi agredido por um menor e teve a perna quebrada. Nós tentamos falar com a ACADES, a Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social responsável pelos trabalhos pedagógicos com os menores, mas as nossas ligações mais uma vez não foram atendidas. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.